Olá amor e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui para o nosso canal e você que não é inscrito ainda corre aqui embaixo clica em se inscrever e se inscreva e não esquece de ativar o sininho de notificação para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo tá bom e não esquece de deixar um joinha para nós e seu comentário aqui se você gostou ou não do vídeo tá bom então vamos para o vídeo gente hoje eu gravei um pouquinho lá em salto grande que é salto grande primeira vez que eu vou tá indo nela e eu espero que vocês gostem e fique com o vídeo gente beijo só assiste até o final vídeo para estar ajudando a pessoa aqui nas horas tá bom beijos e fica com o vídeo que lugar lindo gente meu esposo veio ver se tá tudo certo o material para trabalhar e aí daqui a gente vai na praia olha que lugar bonito gente olha essa fazenda aqui eles criam um porco para ser abatido os frigoríficos tá um sol lindo 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 olha tipo uma cerca só de árvores né matheus aqui é o matheus ó já tá comendo já é melhor que eu gosto e eu não cheguei e vim mas disse que tem umas que é mesmo aqui escondida entre as árvores é uma igreja muito bonitinha né como é o nome daqui amor salto grande olha a gente não pode nem então nem até eu acho que não pode não até tá podendo olha que lindo gente olha o vídeo um e o 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, deixa eu mostrar um pouco aqui pra vocês, gente, aqui imensidão. E lembra a praia de água doce que a gente foi? A água, eu não sei se é daqui vai de lá, de lá vem pra cá. Ó, tá fechada, gente, pra banho, mas falaram que a gente pode andar normal aqui na água, não tem ninguém, ninguém, ninguém. Ó, que grande, gente, que triste essa doença, né? Ó, não sei o que tá escrito aqui, ó. Ó, não sei o que tá escrito aqui, assalto grande, ó. Ó, depois eu vou mostrar aquela igreja lá pra vocês. Ó, lá. Deixa eu mostrar mais um pouco. Ó, as plantinhas ficam saindo tudo. Tem algum nome essa praia? Tem algum nome essa praia? ó. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que dá pra investir em brinquedos com as crianças usando só os pneus. Isso aqui destruiu essa tototinha. Se inscreva no canal. Tá estranha. Se foi alguma coisa morta, né? Porque tá se mexendo só com balançada água, ó. Parece que tem pelo. Consegui, mas eu não consigo aqui, ó. Ó lá, Matheus. Não dá pra saber. Aí perde um pouco o foco quando dá pra cima, ó. Ah, mas parece um pirata de pau, ó. Tá muito longe. Aquilo bem grandão com lá. Um peixe, Agatha. Cadê a bonequinha da mamãe? Ih, que coisa linda, mamãe. Olha que dó, gente. Aquele bichinho que eu tava achando que era um... A capivara, olha, se aproximou. Ele tava lá longe, lá, ó. A água trouxe. E já tá bem aqui pertinho, ó. Onde que eu tô, ó. Ó. E é um cachorrinho, gente. Olha que dó. Agora vai saber o que aconteceu, né? Se foi ele que caiu. E é filhotinha, porque ele já tá bem inchado, ó. E é um machinho, né, Matheus? Ó. É, tem pipizinho. Ó, é machinho. Ai, que dó, gente. Se foi alguém que jogou, que triste, né? Um ser humano desse. Olha lá. Olha, gente. Já aproximou mais daqui, ó. Da beira, ó. Olha lá. É um cachorrinho mesmo, ó. Machinho. Que bonitinho. Pelo tamanhinho dele, deve ter o quê? Uns dois meses, né, Agatha? Uns dois meses. É, tá? Uns dois meses. Se for menos que isso, é porque é de raça grande. Mas, provavelmente... Ai, que dó. Ai, eu não tava nem filmando. Eu tava olhando pra ele e tirei dele, gente. Olha. Que triste, né? A gente vem pra brincar, pra se divertir, ver o rio. Achando que vai filmar só coisa bela. Lá filmei o peixinho morto. Ai, agora um cachorrinho dentro do rio. E ele tá se aproximando. Ó. Tá pra dar do zoom. Por isso que tá encostado aqui já, ó. Tá chegando muito rápido. E a água, a gente vê praticamente parada, né? E olha só. Deixa eu dar um zoom de novo pra vocês. Ó. Tá cheio de mosquitinho por cima dele, ó. De longe ele parecia tão grande. Tão grande. Por isso que eu pensei que era uma capivara. Triste, mas é a realidade, né, gente? Vou pra aquela parte lá, ó. Pra ver como que é. Olha, eles tão arrumando aqui. Não sei se vão asfaltar, se vai pro grama. Não tem ninguém. Tá isolado. Olha, a bonecona mais linda da mamãe. Eu quero levar a planta. E pensa, essa já tá até com flor. Já tá até solta. Ó, tá fora da água. Ai, que bonitinha. Mas eu tenho que cortar assim, ó. Ela vai brotar. Eu vou levar, eu vou dar vida pra ela. Lá no meu aquário ela vai ganhar vida. Ó, vocês veem, tá tudo fora da água, ó. Tudo vai morrer, ó. Então, pode levar. Eu vou levar uma de cara. Mas se você derrubar, tá fora da água. Ó, olha a gente que coisa mais linda. Eu vou dar vida. Ó, tá seca, seca. Ó, essa é a parte de cima. Da entrada da, ó, da entrada da, ó lá. Igreja. Ó, e aí tem aquela parte ali. Estão pintando tudo essa parte verde. Lá é o rio. Olha que coisa linda, gente. O rio. Tentar fazer devagar por aqui, ó. Ó, eu me movimento muito rápido. Deixa eu chegar ali. Ó, gente. Que linda, ó. Aí tem uma pracinha. Ó. Tudo muito bonitinho. Ai, eu amei. Que cidadezinha linda. Ó. Tem essa, uma igrejinha dessa linda, linda, linda. De frente pro rio. Ó. Tava lá em cima. Ó. Tem muitas árvores lindas, ó. Muito, 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 muito bonitinho, gente. Olha. Que charminho, né? Essa pracinha da igreja. E em frente é o rio. Olha lá. Não sei como que vai ficar a imagem. Se vai ficar nítida. Porque eu tô vendo tudo escuro daqui. Por causa do sol. Olha aquele outro lado lá, ó. Ó. Então eu não sei. O povo tá lá no carro. Vai dar a volta pra mim pegar. Lá, aquela parte lá, azul, ó. É que ficam os banheiros. Tudo que indica isso aqui é uma fonte. Ó. Ó. Pensa que lindo que não deve ser essa fonte aqui ligada, hein? Olha, todas aquelas luzes ligadas, a água. Só que tá seca, infelizmente. Eu não sei por quê. Mas deve ser muito lindo, lindo mesmo. Olha lá, que lindinha, gente. Que linda. Naquele dia eu fui àquela igreja lá que eu mostrei pra vocês. Linda, linda, linda. Agora eu vou mostrar essa aqui, gente, ó. Que lindo, gente do céu, olha. Ai, na hora que eu cheguei aqui, minha primeira vantagem era ter vindo aqui, ó. Olha lá a altura, gente. Lá no topo. Vou subir aqui e mostrar alguns detalhezinhos que eu puder pra vocês. Ó. Olha aqui, gente. Olha lá a fonte, o rio. Não conhecia essa cidade, é a primeira vez que eu vim. Achei muito lindinha. Olha lá. Jubileu, paróquia, jubileu. Ó, as clave maria. Não sei se vocês vão conseguir ler. Aqui tem a imagem. Olha o detalhe, olha que bota na larga. Que lindinha, olha que lindinha. Ó, ó. Você viu, ó. Muito, 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 muito rica em detalhes. Muito bonito. Deixa eu filmar aqui do lado pra ver como que... O povo tá lá no carro, olha aqui. O povo tá lá no carro, ó. Olha aqui. Cheio aqui desse lado. Olha lá. Acho que tem uma outra, ó. Tem uma outra entrada aqui. Ah, eu vou tentar aí chupar. Ó, tem outra porta aqui. Ó, isso aqui é a lateral dela. Olha que linda. Olha lá. Muito, muito linda, né, gente? Linda, linda, linda. Uma construção muito bonita. Olha que linda, 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 linda. E aí operando E aí E aí E aí E aí E aí